Valeu rapaziada Um papel, se liga no show dessa vida Quem faz o roteiro é papai do céu A luz que nos conduz jamais virá se apagar A força do amor faz um guerreiro levantar Um coração do bem tá pronto pra vencer o mal Em cara temporal A esperança é chama que só faz você brilhar Pra se fortalecer a gente tem que acreditar Fazer o bem e a ninguém prejudicar Seja mais você Quem sabe é Deus? No tempo certo ele muda essa maré Quem sabe é Deus? Olhe pra frente, vai à luta, tenha fé Quem sabe é Deus? Ele te faz um vencedor na tristeza da olé Quem sabe é Deus? No tempo certo ele muda essa maré Quem sabe é Deus? Olhe pra frente, vai à luta, tenha fé Quem sabe é Deus? Ele te faz um vencedor na tristeza da olé Vamos na fé e na raça porque essa fase já deu, vai passar Mantenha um foco na meta que na hora certa que é Deus vai chegar Viveira também uma arte onde cada um interpreta o papel Se liga no show dessa vida que faz o roteiro é papai do céu A luz que nos conduz jamais irá se apagar A força do amor faz um guerreiro levantar O coração do bem tá pronto pra vencer o mal Em cara temporal A esperança é a chama que só faz você brilhar Pra se fortalecer a gente tem que acreditar Fazer o bem a ninguém, prejudicar Seja mais você Quem sabe é Deus? Quem sabe é Deus? No tempo certo ele muda essa maré Quem sabe é Deus? Olhe pra frente, vai à luta, tenha fé Quem sabe é Deus? Ele te faz um vencedor na tristeza da olé Vai Roberto Lopes! Quem sabe é Deus? Quem sabe é Deus? No tempo certo ele muda essa maré Quem sabe é Deus? Olhe pra frente, vai à luta, tenha fé Quem sabe é Deus? Ele te faz um vencedor na tristeza da olé É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Ecologic, sabe é Deus? Homem In comentário Mas lembra-te Arco O Espirito O Espirito E o Espirito O Espirito É Deus que aponta o que tem que O Espirito